Aliado perdido O que? O que? Não é um problema? Não é um problema Não sei se a gente está ali E a gente está ali Não é um problema Não é um problema É um problema Eu não sei De acordo com a cidade Eu não sei Eu não sei O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Vamos lá. Vamos lá ver se conseguimos chegar, então, ao ninho. Vamos lá. Não faço a mínima ideia como é que vou para ali, será que dá para saltar daqui para ali. Vamos lá. 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 Não? Como é que eu vou buscar aquela árvore? Merda! 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 Estás a brincar? Tenho que apanhar 3! O outro está... Lá em cima! O outro está... E aí aparece uma grã... Jesus Christ! Eu achei que ia pro ler... E agora? Já foste! É para mim que acaba nas penas! E trepar isto não? Vou cantar aqui esta árvore E aí... Andalá! Não dá para tentar por este rabo Eu acho que é que eu estou fazendo isso Não dá pra fazer isso... Eu não consigo ir lá... 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 Mas agora eu tenho que trepar por aqui no setorónio Eu nem consigo ver me deitar ao objectivo desta merda O que é obrigado? O que não está a faltar é contigo. Não! Que merda!